E foi divulgada hoje mais uma nova pesquisa CNT-MDA para disputa presidencial. Vamos aos resultados dos votos válidos. O ex-presidente Lula do PT aparece com 53,5%. Temos aqui no nosso telão para você acompanhar junto com a gente. E Bolsonaro, cadê? Pode botar Bolsonaro ali depois. Está com 46,5% dos votos. Opa, roda aí. Não está entrando o Bolsonaro, mas vamos lá, gente. 53,5%. Jair Bolsonaro, nessa pesquisa, pode tirar então aí da tela. Pode tirar da tela, senão fica essa imagem aí mostrando apenas um candidato. Então, Lula, 53,5%. Bolsonaro com 46,5% das intenções de voto, segundo o CNT-MDA. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Ouviu 2.002 eleitores entre os dias 14 e 16 de outubro. Margem de erro 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. As pesquisas eleitorais, eu lembro a vocês, elas mostram uma tendência. Não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não são uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor. Obrigado. 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 Obrigado.